A cena lusófona é uma associação portuguesa e uma associação portuguesa que nasceu em Coimbra e que tem sede em Coimbra, por um conjunto de circunstâncias várias, podia ser noutra cidade portuguesa qualquer, foi em Coimbra, mas é uma associação que dedica, que realiza a maior parte das suas atividades fora do espaço português, porque desde o início a associação, que é uma junção de pessoas, de vontades, pessoas ligadas ao teatro, mas não só, quer dizer, esta associação reuniu arquitetos, antropólogos, encenadores, atores, técnicos de teatro, gente da cultura muito ligada às artes escénicas, é certo, mas da cultura em geral no país, começou por ser essa junção de pessoas e de vontades, e que vontades? As vontades de fazer intercâmbio, fazer troca cultural. A primeira proposta que nos tinha sido feita era de fazer um festival, e nós achamos que o intercâmbio era uma coisa maior, mais abrangente do que um festival, e portanto, e que as necessidades, mesmo dos países africanos de língua portuguesa, iam muito para além da necessidade de ver espetáculos que vinham de fora. Essa também era uma necessidade, mas havia outras, no domínio da formação, da inventariação dos espaços escénicos, a questão da criação da dramaturgia, e daí nasceu uma associação que estabeleceu um programa completo para as artes escénicas e para o intercâmbio. É para dizer, na Guiné-Bissau, a arte, Guiné-Bissau é um país multidiversificado em termos da arte. Estou a dizer multidiversificado porque está composto de vários mosaicos étnicos e cada etnia tem a sua forma de tratar a arte. Infelizmente, temos muitos grupos teatrais que estão em crescimento, quando digo em crescimento são grupos novos, mas a verdade que se diga, estamos a falar de um país em que o espaço físico dificulta a atuação desses grupos. Conforme a mensagem do senhor secretário de Estado da Cultura, não temos formados no teatro, na dança, mas temos jovens com vontade, tanto na música, no teatro, na dança, que querem levar a nossa cultura para além de fronteiras. Particularmente porque também nós temos várias línguas locais e que naturalmente cada língua local tem o seu hábito cultural. Somos muito ricos, mas simplesmente não temos agentes para levar, agentes, atores, músicos, formados para levar isso para além da fronteira. Eu creio que esse encontro vai de encontro às nossas preocupações. No concreto, no que diz respeito à comunidade dos países de língua portuguesa, nós temos um trabalho que é diversificado. Não só temos protocolos diretos de colaboração, por exemplo, com o Brasil, com a Fundação das Artes do Brasil e desenvolvemos ações conjuntas com eles com o objetivo de promover as artes portuguesas no Brasil e vice-versa. Desde o ano passado e através do programa Inovarte, nós temos colocados nos países de língua portuguesa 34 portugueses profissionais das artes e da cultura em geral, num investimento que é bastante elevado para o Estado português e corresponde provavelmente à melhor bolsa de estágio profissional que existe na União Europeia para estágios profissionais na área da cultura no estrangeiro. Não é um trabalho fácil, mas aqui o que nós procuramos é que na diversidade das necessidades do meio artístico, o nosso objetivo fundamental é garantir, por um lado, a sedimentação das políticas públicas para as artes e, por outro lado, permitir que os agentes culturais e a sociedade portuguesa melhorem suas competências, a sua estabilidade e a sedimentação das políticas culturais junto à população, com o objetivo naturalmente de aumentar a literacia dos portugueses, de garantir a qualidade do cotidiano dos portugueses através da cultura, onde as artes têm papel fundamental.